Aí, aí, o papagaio falou pra mãe dele. Sabe o quê? Eu não sou um bebê, Lula! Nossa, muito boa. Pastor, essa vez, conta uma piada. E eu? Piada? Não, não, não sei contar piada não, gente. Não vai, pastor. Conta pra gente. Conta que tu sabe. Vai, pastor. Tá, já sei. Essa é boa, hein? Essa é uma bíblica. Qual é? O Patriarca, que é analfabético. Não sei. Qual é? Jacó, porque amava a Raquel e não Lia. Entenderam? Que a Jacó, né, foi lá, trabalhou durante sete anos pra ficar com a Raquel. Aí, o sogro dele, Labão, casou ele com Lia. Aí, ele não amava Lia do jeito que amava a Raquel, né? Aí, ele trabalhou mais sete anos, porque ele gostava muito de... Amava muito a Raquel, mas Lia ele não amava. Aí, por isso que amava a Raquel e não Lia. Aí, parece que ele não sabia. Eu falei... Eu gosto dessa, eu gosto. Tem uma boa, tem uma boa. Essa vocês vão gostar. Quantos pregos entraram na Arca de Noé? Não sei, um monte. Dois pregos. Dois. O macaco prego macho e o macaco prego fêmea. Não. Porque Noé não fez a Arca com o prego. Era Betume que cobria a Arca toda. Aí, Deus, ele deu a ordem. Os animais foram entrando na Arca de pá em pá. E aí, os animais que eram os animais puros entraram sete pares de cada animal. Foi entrando lá na Arca. Aí, o macaco prego teve que entrar também, né? Porque se não, hoje, em dia, teria que ter macaco prego. Por aí. Só que essa não é engraçada, não. Eu vou contar mais. Não, pastor. A gente entendeu, vai. Conta mais. Conta mais. Essa é uma boa, hein? Mas tem que prestar atenção. Qual é o carro que Deus não deixa fabricar? Qual? O Paraty. O quê? Porque Deus diz, não farás Paraty. Não farás Paraty. Só que é um mandamento, na verdade, né? Que é, não farás Paraty, imagem de escultura. Aí, só fala esse pedaço da frase e dá a impressão de que é o carro. Não farás Paraty. Só que, deixa pra lá. Só que eu vou contar mais piada. Assim, né? Coitado do pastor, né? Tentou se enturmar. Mas só conta piada bíblica. A gente não lê a bíblia, né? Eu não leio a bíblia. Não entendi, foi nada que ele falou. Não entendi nada. Pois é, eu acho que a gente devia ler mais a bíblia. Pra poder entender a piada. Ah, eu lembrei de uma boa. Pastor, volta aqui. Opa. Qual é o profeta que foi baleado? O profeta que foi baleado? Não sei não. Jonas. Entendeu? Baleado. Baleado. Só que a bíblia, ela não diz que foi uma baleia, diz que foi um grande peixe. Não, mas é sério, tem que observar. Pega a bíblia aí. Tchau. 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 Tchau.